e aí e fala fala galera aqui do meu canal Oi Oi gente e vocês não me conhecem meu nome é João Lucas pode se inscrevendo que eu tô vendo aí você só olhando o vídeo e não se inscrevendo e bora começar mais um vídeo vocês hoje eu vou jogar o aquele jogo lá zumbi que ó que o esse jogo aqui é muito maneiro pode se inscrevendo tô vendo aí você não escrevendo eu vou fazer uma série sobre esse jogo eu quero ser um youtuber muito famoso que Deus quiser eu consiga tomara que daqui a um ano eu já bata 100.000 100.000 inscritos tomara que eu bata mas bora só na terra só no vídeo a abertura já foi logo sobre o contorno lá ai vou um contorno aqui ó ói ó e aí é ó ó ó ó oi 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 Achei, o que está marchando? Achei, o que está faltando? O que está faltando? Eu acho que estou faltando. por esse lugar de colégio inusói é um joguinho nessa vou ficar aqui o rã, o capa no zumbi colégio inusói parece mesmo que eles estão com lege inusói só que eles estão lá eu não vou falar tão alto não que tem vizinho aqui sabe como é o vizinho na sua casa também é assim? se é assim deixa o like o rã ai só capa aparece até esse caveiro aqui tipo do free file que é que aparece um caveiro quando da capa bora bora jumbi sai com medo é sai com medo é do joão é tudo de novo ai eu vou deixar esse pegador pertinho o rã vou matar tudo de principalmente o colégio inusói tem até o mapa aqui tá aparecendo essa caveira aqui direto bora estilo que faz saio vou pegar mais bala aqui vou pegar mais bala aqui Bora só que ir Vai parar mais não Vai ficar olhando aqui Vou deixar ele chegar bem pertinho Os mais fortes são esses aqui De leve nos anos Vai rodar bem pouquinho A habilidade do pai Só capa Eu vou deixar ele vir até aqui Merece zumbi Você merece Esse daqui é mais rápido É o calvo O zumbi calvo aqui Ai eu vou enganar eles Eu vou ficar aqui pra eles não ver Ah miserável Pensava que vocês eram cegos Cego não Porque eles sabem onde eu tô Mas eles tem o bicho ré no zóio verde E é logo num shopping O shopping da minha cidade não é assim não Shopping é chique E aí E aí E aí E aí Não tem nenhuma bala Eu vou trocar O dadido Ah mas morri Eu ia ganhando a missão Mas o vídeo ficou por aqui Gente Gente Deixa o like e se inscreva no canal Pra ajudar o canal a crescer Até a próxima